Oi gente, como vocês estão aqui? Começando mais um vídeo, mais um vlog do dia no ar, começando diretamente aqui de Cunha, no interior de São Paulo. A gente veio passar o final de semana, porque hoje é sexta-feira, feriado, e a gente vai passar o final de semana inteiro, acho que até segunda, se não me engano. A gente alugou uma casinha bem rústica, bem linda, e a gente já tá aqui na cidade, né, em Cunha. A gente parou nesse restaurantezinho bem bonitinho pra almoçar. E veio nessa aventura eu, o Guilherme, meu namorado, minha mãe, meu pai, Heloísa, minha irmãzinha, e um casal de amigos da minha mãe, que tá sempre por aqui viajando com a gente. Eu acho que vocês já até viram eles de outros vlogs. Nesse momento a gente tá a 30 minutos da casinha, né, que a gente alugou. A gente achou essa casa no Airbnb. Olha quem chegou aqui. A gente acabou de almoçar, a Heloísa comeu uma sobremesinha. O que você comeu? Gente, olha uma abelha ali, ó. O que você comeu? É verdade! Não sei se vai dar pra ver, mas pausa pra essa vista, gente. Olha isso, que lindo. E a gente, a gente tá sentada nesse, como chama isso aqui? É, é... Tipo um balancinho, né? A gente saiu de casa 8 horas da manhã. Na verdade, 9 horas, né, a gente saiu de casa. Nossos planos eram sair, na verdade, 5. Não, 8. 5 e meia. Foi no meio, foi no meio. Não, foi 8, 8 e meia, mas a gente foi pra casa da Letícia levar a Sky. É. Porque a Sky, nossa cachorra, ficou lá com os cachorros da Letícia. E a irmã dela ficou cuidando deles. Com a Júlia. Com a Júlia, né, que é a filhinha dela. Então a gente saiu mesmo, mesmo, 9 horas da manhã. E a gente pegou um trânsito absurdo, gente. Eu acordei, era tipo umas 7, porque eu tinha feito 90% da minha mala ontem à noite. Mas faltavam colocar as roupas e tudo, então eu acordei, fui correndo tomar banho. Aí eu lavei meu cabelo, mas eu tô com a sensação de que ele já tá sujo, sabe? E lá, já tá oleoso. E aí eu fiz uma makezinha no carro mesmo, mas não fiz nada de mais. Só passei um corretivinho e tinha passado um batom da Vult. Mas eu comi, saiu tudo. E aí eu coloquei uma sopa. Só que a galera tá pensando em ir daqui pra Paraty. Não, pra Paraty, que é tipo, eu acho que não é nem uma hora de distância. É, né? E Paraty, pra quem não sabe, é uma praia do Rio de Janeiro. Só que eu não trouxe nada de tipo biquíni nem nada. Eu trouxe biquíni, gente. Você trouxe? Eu não trouxe nada. Ai, que vida boa. E eles querem fazer um passeio de barco. Só que eu não trouxe nada. Você não sabia? Não. Mas é isso, a gente vai terminar de almoçar aqui. A galera tá terminando de comer a sobremesa, eu acho, né? É, todo mundo tá terminando de sobremesa. Acho que eles estão terminando de comer a sobremesa e a gente vai embora. E aí mais meia hora de estrada e a gente chegar na casa. Eu tô muito ansiosa pra conhecer a casinha. Eu não vou nem mostrar as fotos do anúncio do Airbnb, porque eu quero que vocês conheçam com a gente a casa, mas eu já adianto, eu já vi as fotos e adianto pra vocês que a casa é muito linda. Eloísa tem até lareira. Eu já vi. Lareira? É, dá pra gente fazer smorce. Eu vi o fogo, sabe? Você faz marshmallow? Então, dá pra gente fazer smorce. Aí eu acho que a gente vai no mercado comprar coisa, tipo, pra tomar café, essas coisas. Ai, tô tão animada. Animosa. E aí a gente tá comprando as coisinhas. Tem até chupaceira. Nossa, eu acho que eu vou periquito. Muito top. Periquito. Ali? Eu não tô acostumada com essa vista. Muito linda. Aqui deu uma garoada agora há pouco. Mas já deu uma... É, mas abriu o sol já. Só que eu acho que vai chover de novo. Tem umas nuvens bem cinzas. Nuvens que querem chover. É, deve ter chorado, né? O restaurante aqui é lindo, olha isso. É, tipo, suspensa. Aí tem essa vista, que eu mostrei pra vocês. E tem embaixo um carro também. Ali deve ser uma casa, eu acho. E detalhe, a comida daqui é muito boa. É muito boa. E sobremesa é muito boa. A sobremesa também é muito boa também. E é tudo, tipo, com gosto de caseirinho, sabe? Mano, muito bom. Eu amo comida caseira. Tem até nuggets, quem gosta do filho, né? Não, não é nuggets. Você comeu frango empanado. Oi, tô chamada comida. Mano, muito bom. Tipo, gostinho de caseira, assim. Amo. Que lindo. Estação Dom Pedro. Eu dormi de ontem, de ontem pra hoje. sozinho aqui. Eu, por exemplo, só encosto a porta. Não preciso fechar, nada disso. O único mais perigoso aqui são as galinhas. Se você largar aberto, você entra dentro de casa e forma as coisas. Só isso. A cara dela. Aqui fechado, sempre porque você entra no mercado. Mas não tem nada mesmo. É uma paz da nada. Eu até dormi ontem, quando eu acordei hoje, achava que tava pro lado de fora. Eu tava com tanto sono, que eu podia morar e me deixei. Ah, tem uma vezinha de brilhado. Muito tranquilo. Que lindo. Que lindo. Olha que lindo. Lindo. Não, olha. Churrasqueira. Aqui é meu quarto. Mãe, eu trabalho lá. Eu tenho casa lá e meu pai é daqui. Meu pai nasceu nesse sítio aqui do lado, onde a localização manda. Não sei por que, eles não aceitam você. Eles pararam aqui, meu pai morava aqui do lado e tem esse sítio dentro de fora. Aqui é o nosso quarto, amor. É aqui? É, a gente vai dormir aqui, né? A gente tá com a cama. É. Cozinha, nossa, tem muita coisa aqui, ó. Completíssima. Cozinha. Que lindo. Nossa, muito completinha. Aqui é o quê? O galo de... O galo de lenha. O que você falou? Tem medo de galinha. Tem medo de galinha. Vou deixar a galinha subir em cima de você de manhã. Aqui é o quê? Lavanderia? Olha que bonito. Lavanderia. Olha que lindo. Que lindo. Você gostou? Olha aí. Ó, a água. Vou te falar, depois eu falo pra eles. Tá. Ó, ela ainda nasce. Aqui pra cima não tem caso nenhum. Então, ela nasce aqui em cima. Então, eu uso ela. Desde pequena você bebeu essa água aí, né? Desde pequena. E você tá bem aí. Nossa. Tô me encheu demais. Tô me encheu demais. Quarto número um. Nossa, que lindo. Nossa, gente. Que lindo. Ah, é uma suíte mesmo. Uma vista. Letícia, só que... Nossa, é lindo. Que lindo. Suítinha. Nossa, que gracinha, né? Vou pegar minha mala, Sofia. Ah, tem até uma... Ah, dá pra cá, pra entrada, esse quartinho. Lindo. Tudo útil. Um monte de roupa de cama. Achei que isso aqui era uma... Nossa, e aquela galinha. Um pavão, você achou? Eu acho que era um pavão. É a fêmea dele. E esse daí, esse daí de cabelo, de topete aí, que tá na frente? Esse aqui? Essa é a galinha de topete. Nossa, que bonita, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, parece que ela tem um cabelo. Nossa, tem um monte. Eles tiveram filhote, ela falou. Quem? O peru. Olha, olha aí. Tiveram nove filhotinhos. Ali tem boi, tem o porco lá naquela casinha lá. Ah, depois vamos lá. Aí tem uns boi filhos, descem todo dia de manhã, daqui a pouco eles sobem de novo. Acho que tá havendo uma chuvinha de novo. Aqui já choveu, já veio sal, já choveu, já deixou. Ah, legal. Então tá. E você coloca aqui embaixo, isso aqui são gravetinhos que eu deixei, que tá acima do fogo. Aí você coloca um papelzinho aqui e acende o fósforo. Aí depois que ele pega fogo, aí você vai alimentando isso aqui. Depois que ele pegar fogo, você pode colocar essa lenha mais grossa. É, só depois pegar aqui no começo ele pegar com esses fininhos. E aqui também tem um saco de granitinho. E aqui tem as lenhas. Tá ótimo, obrigada. Nossa, ela fez até um bolinho pra gente. Aqui, meu irmão. Isso aqui é o arreio do... Qual, mãe? Cavalo? É. É a cabeçada que meu filho usa na égua. E isso aqui é um... Não esqueci o nome que a gente faz. Coloca atrás pra carregar as coisas. Não esqueci o nome, não lembro mais. É uma bolsa, na verdade. Só que ela fica com essa fronde aqui pendurada, não. Ah, que legal. Olha, tem uns joguinhos aqui, ó. Baralho. Dominó. Tem um aqui, ó. Tem Dominó, Carla. Bora jogar. Master. Isso aqui é tipo imagem ação. O que você quer ver? Você viu? Aqui é a noite, fica tudo iluminadinho. É? Fica lindo. Senta aí. Aqui tem um fireplace, ó. E fica tudo iluminadinho. Esse aqui eu vi a foto à noite, essas luzinhas. Todas acendem. Vamos fazer, amor? S'mores? Agora não. À noite, né? Pra não ficar mais legal. Muito gostosinha aqui. Tem uma mesinha. Dá pra jogar... Dá pra jogar Dominó aqui. E tem muita promélia aqui. Muito. E essa é a casinha. Casinha branca. Gente, eu queria o boi e... O porco. O porco fica ali, ela falou. Pra lá. Vamos tirar as coisas do porta-malas primeiro, né? Olha que da hora. Tem mesa de bilhar aqui. E tem... Eu amo rede. Já vou botar essas redes ali. Eu já vou estrear esse bolo. Que bonitinho. A moça fez um bolo pra nós. E já vai experimentar. Não sei. Não dá. Pegar a metadinha da metade. Pegar a metade da metade. Vou sentar aqui. Ai, é uma mesinha tipo... De piquenique. Gostinho de caseiro. Muito bom. Tem até café, ó. Muito bonitinho. Vou comprar um cafezinho pra ver se tá bom. Tá bom? A mulher que fez. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Gente, já nos instalamos aqui na casa. A casa é linda, perfeita. O lugar é maravilhoso. A paisagem, então, é linda. Mas só tem um defeito. A estrada de terra aqui é bem complicada. E é tipo uma meia hora de estrada de terra. Então isso dá uma complicada, mas toda casa compensa. Inclusive eu quero até mostrar pra vocês. Olha isso. Olha o véu da noiva que tá fazendo ali em cima, gente. Essa aqui é a vista da janela do quarto, que é a suíte, que é a que a minha mãe vai ficar. Tá? Olha ali, gente. Que coisa linda. Aqui no quarto da minha mãe tem esse móvel aqui, que é uma cômoda. E aí ela usou as gavetas. Eu tive que deixar as minhas roupas aqui na mala. E eu ia deixar na sala, mas eu prefiro deixar aqui mesmo. Porque como a gente vai tomar banho no banheiro aqui, aí eu já venho aqui e me troco. Então eu preferi deixar aqui e não ficar no meio do caminho, sabe? Onde todo mundo vai. E aí ela usou as gavetas. Aqui eu deixei as necessárias que estão vazias e eu posicionei todos os produtos aqui. Então essa partezinha é mais da minha mãe e do meu pai, que é bem singela. Tem exodorante, perfume, hidratante, sabonete, tudo. Essa daqui pra cá são só minhas coisas. Aí tem meus setinhos, eu trouxe uma toca e uma faixinha. Tem meus acessórios, depois eu posso mostrar pra vocês. Meu relógio, que eu acabei de tirar. Trouxe uma pirainha. Toalhinha demaquilante. Tem meu hidratante de pés, meu hidratante de virilha. Trouxe um tônico pro meu cabelo, que eu tô usando muito. Esse da L'Occitane. Esse aqui também é tipo um olhinho, o sérum pro couro cabeludo também. Esse da Principia eu uso na área dos olhos. Tem meu perfume. Óculos, pra quem não sabe eu uso lente. Então trouxe óculos. Tem protetor solar. Trouxe esse tônico que eu uso sempre. E esse aqui também, ó. Na verdade eu trouxe sem querer, gente. Eu achei que isso aqui era uma água micelar, mas tudo bem. Deixa aí, eu uso cada hora um. Trouxe protetor solar também, ainda bem. Esse aqui é corporal, porque amanhã a gente vai pra... Talvez, né? A gente vai pra Paraty. Então é bom que deixa aí. Trouxe o retinol que eu tô usando no meu rosto à noite. Vitamina C, hidratante facial, hidratante labial. Essa pomada eu tô usando no meu corpo. Nermato, onde eu me passou. Esse retinol aqui eu uso à noite no meu corpo. Escova de cabelo. Desodorante, óleo de cabelo. Tem um perfuminho pro cabelo também, que eu gosto de levar na bolsa. Esse serum aqui eu uso na minha perna toda noite. Hidratante corporal. Esse aqui é um levinho pro cabelo. Sabonete facial. E esse hidratante firmador da L'Occitane. Eu uso todos os dias no meu bumbum. É exagerado? É exagerado. Mas eu juro pra vocês que eu uso tudo. Inclusive isso aqui eu vou levar pro banheiro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumei aqui. Aqui tá bem básico. Não trouxe muitas coisas de banheiro. Então tem shampoo e condicionador aqui. Eu comprei esses aqui. Minis da Nuance. Olha que coisa linda. Eu peguei 40 reais em cada um. Simplesmente apaixonada. Amanhã eu vou testar. Aí tem Cleasing Oil. Que eu não uso muito também. Trouxe essa máscara da Maca Paris. Botonete. Uma toquinha que eu vou usar agora. Escova de dente. Passa de dente. Minha caixinha da lente. Ai meu Deus. Mini enxagante bucal. Um mini fio dental, gente. Olha que amor esse fio dental. Muito bonitinho. Pré-shampoo. Shampoo. Esse é do meu pai. E o Renu. A gente vai sair daqui a pouco. Se não me engano a gente vai no centro. Porque a gente precisa dar uma passadinha no mercado. E dar uma conhecidinha por lá. Porque o nosso objetivo era vir conhecer Cunha, né? E dar uma passadinha baratinha. Então eu vou dar uma lavada no meu corpo. Eu já tomei banho hoje de manhã. Mas eu vou lavar meu corpo de novo. Porque eu quero trocar de roupa. Eu coloquei uma roupinha. Olha, super simples. Tipo, eu to com uma blusinha, uma t-shirt da Vans. Uma calça legging e uma jaquitinha jeans. E eu quero me arrumar um pouquinho mais. Vou dar uma arrumada no meu cabelo. Colocar uma faixinha. Passar uma chapinha. Enfim. Dar uma arrumada. Porque eu to me achando muito feia. Eu lavei meu cabelo hoje. Mas o shampoo não deu bom. Parece que tá meio sujo ainda. Então eu to me sentindo bem feia. E quero me arrumar. Então agora eu vou tomar um banhão bem rápido. E lavar esse meu corpo. Porque também vir de viagem é tenso. Eu vou tomar um banhão bem rápido. Tá começando a anoitecer. E olha que lindo que vai ficando. Agora são seis e meia. Mas tá mais bonito pessoalmente do que por vídeo. Porque tá mais escurinho. Acho que a câmera dá uma clareada. Eu tô louca pra ficar aqui à noite. E as redes ficam aqui, se não me engano. E as redes ficam aqui, se não me engano. Chegamos aqui no centro. Mas quando a gente chegou tava caindo o maior pé d'água. Agora deu uma parada. Olha como tá aqui. Mas tava um breu enorme quando a gente chegou. E agora até que deu uma amenizada. Não tinha uma alma viva na rua. Agora tá aparecendo uns carrinhos. A gente parou aqui nessa pizzaria que chama Dona Mira. Pra comer uma esfirra. Mas agora tá gostosinha a noite, ó. E aí Amém. O que é que será, amor? Aqui é aquela igreja que a gente passou. Então aqui é a feirinha do artesanato. Olha lá. É uma feirinha mesmo que tava rolando aqui. Fechou? Queria um doce. A gente tá na cozinha. Por aqui? Ah tá, desculpa. Nossa, a gente entrou na cozinha. Um mix de biscoitos. Olha que graça. Nossa mãe, olha o cara do Carlos Bakery. É famoso. Que legal. Deixa eu ver? Nossa, é um biscoito? A manteigada de doce de leite. Nossa, que lindo. Galera, chegamos em casa. A gente passou um perrengue com o carro porque choveu, caiu um motoró quando a gente tava no centro. E aqui o carro quase atolou, gente. Então a gente teve que empurrar carro. Enfim, foi um O.B.O. Mas a gente conseguiu. Quase fui atropelado. Ai, meu Deus. Mas enfim. Conseguimos, chegamos em casa. Bem, graças a Deus. E agora a gente vai aproveitar esse restinho de sexta-feira, descansar. A gente já comeu do doce que a gente comprou. E é, spoiler, gostoso. Eu gostei bastante da minha torta holandesa. E gostei do banoffee também que eu experimentei. E aí a gente vai acender na areira. Os meus vídeos estão subindo, então eu tô gravando do meu celular. Porque a câmera tá lá subindo os vídeos. E depois me arrumar pra dormir, assistir um filminho e capotar aqui nesse friozinho, gente. Hum, o frio é uma delícia. Amanhã nossos planos é ou ir pra Paraty, ou então fazer algum passeio aqui em Cunha, que tem bastante coisa pra conhecer. Mas vai ter vlog a minha também. Vocês sabem que tem vlog aqui de tudo. Então bora que eu vou acender e tentar acender a lareira lá. A Lele já tá tentando acender. Nossa, ela tá vendo vídeo aula. Sai daí, irmão. Tem que tomar cuidado com o Rafa. Não, calma, que ela fez um copinho. Eu tô falando... É tudo jeito. Foda. É, irmão, eu põe muito. Que mãe, muito o quê? Se não, ele encharca tudo. Ai, tudo cheio de tela hoje. Ó. Não dá pra não matar ela. Não jogar fome na maca e cair do chão, hein? A Lele é pereirão, filho. Ela tenta fazer tudo sozinha. Quem? Tá legítimo. É, né? Porque independente desses dois... Não é legítimo. Difícil é pegar na madeira, né? É. Aí, ó. Pegou no papel. Você pode esperar aqui mais alguns... Alguns minutinhos que o fogo ele vai... Ele vai tá bem alto. Quando o fogo pegar legal... Vamos ver se vai. Eu acho que agora vai. Tá pegando na madeira. Gente, olha que bonitinho esses quadrinhos. Que gracinha. O Lele conseguiu acender, ó. E aí, ó. Aqui tem vários livrinhos. E tem... Acho que só romance aqui, ó. E eu tô lendo um. Trouxe até ele que é romance também. Mas eu tô muito tentada em pegar um novo por aqui. Ó, tem segredo de Helena. Muito além do amor. Tem vários romances. Tô doida pra pegar um e agora. Esse aqui é agora e sempre. Tem diário de um banana. Aqui, ó. Será que não estraga, não? Não. Não, não sei. Tá bem. E esse... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aí. E será que é seco? Deve ser. Merlot. Eu acho que é seco, mãe. Meio seco. Putz. Você não gosta? É, eu vou tomar só um bolinho. Tem sabores. Qual que é esse? Esse é o Malbec. Esse é a menina mesmo. É. Não, não. Acho que... Ah, deixa eu vou tomar assim mesmo. A menina que chora tudo aí. É. Olha o fireplace com as luzinhas ligadas, como fica um amor com essa chuvinha então. Vamos ver se amanhã para, né? A chuva. Pra gente poder fazer a fogueira ali. Mas ó, tem até uma mesinha. Ai, o amor com essas luzinhas, sério. Tô apaixonada. Tá tristeza, mãe? Oi, querida. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aqui. Olha aí, olha aqui. Olha aí, olha aqui. Tem pra ver se aqui que vai dar isso. Tem pra ver se aqui vai dar isso aí. É tristeza. O seu presente que caiu do céu. Vamos lá. Uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Vai, Lola! Cuidado, meu senhor. Vai, Lola, vai! Pausa nas músicas E no vinho, momento vinho Pra fazer minha skincare Eu falei pra galera pra gente poder dormir Um pouquinho mais cedo Hoje, tipo, todo mundo deitar já Pra gente tentar acordar cedo amanhã E, sei lá, aproveitar a casa De manhã também, porque a gente A noite ainda tem amanhã E depois de amanhã a gente vai embora só na segunda Então eu falei, gente, vamos começar A abaixar as luzes, igual faz com Criancinha, sabe? Abaixar as luzes Fazer a rotina do sono E aí a gente deita e, sabe, vai dormir Pra gente aproveitar amanhã também O problema é que Essa estrada, como eu falei pra vocês, é horrível A gente quase atolou E aí a galera não tá querendo sair se tiver essa chuva Se continuar essa chuva Pelo que eu vi no aplicativo do tempo É, vai tá essa chuva até oito horas da manhã Então, eu acho que, tipo, se a gente pegasse pra Dormir agora, acordasse umas sete Todo mundo fosse tomar banho A gente conseguiria, tipo, terminar Porque aqui até todo mundo ficar pronto Vai umas duas horas Tipo, acordar, tomar café Acho que até mais, né? Acordar, tomar café, todo mundo tomar banho Todo mundo se arrumar e tudo Vai mais, acho que mais de duas horas Então até a hora da gente ficar pronto É, já... Já deu, entendeu, a chuva Mas a galera ainda tá meio animadinha Tomaram umas bilitinhas E tão animadinhas Mas eu já vou Eu já vou me despedir, galera Eu vou começar a fazer minha skincare aqui Eu não trouxe meu protetor de punhozinho Pra poder lavar meu rosto Sem sujar tudo, sabe? Sem molhar tudo Eu esqueci Eu pensei, na verdade, foi assim Eu pensei em trazer Aí eu falei assim Ah, mas eu só vou lavar o rosto no banho Tipo, pra mim eu ia tomar banho antes de dormir Mas eu já até coloquei pijama Não vou tomar banho, gente Eu tomei banho hoje já duas vezes Eu não vou tomar a terceira Eu tomei uma antes da gente sair Então eu vou tentar dar um jeito de lavar o rosto Sem fazer uma meleca Toda aqui no banheiro Eu trouxe o sabonetinho da Biore Esse aqui é pra pele seca A minha pele não é seca Mas eu trouxe ele justamente porque No frio nossa pele fica um pouquinho mais seca, né? Então eu trouxe ele pra ser um sabonete mais hidratante Amanhã eu tenho que urgentemente lavar esse cabelo E olha o que eu lavei hoje, gente Mas eu fiquei em fogueira e tudo Enfim, cagou todo o meu cabelo Então eu sou muito animada Eu converso pra vocês que eu tô animada pra lavar meu cabelo Pra testar os meus minis Da Nuance E é isso Vamos fazer skincare pra gente poder dormir Gente, já tirei lente Já não tô enxergando mais nada Já passei o dental Escovei o dente Passei enxaguante Já fiz tudo isso Coisas de banheiro Lavei o rosto também Passei o pleasing oil E agora vim pra skincare O que eu vou fazer? Eu trouxe dois tônicos E na verdade eu trouxe esse aqui Eu falei pra vocês Comentei que eu achei que era uma água micelar Mas agora eu tô muito afim de testar esse Porque esse meu aqui já tá acabando E não sei se eu quero recomprar É o meu tônico favorito Com certeza tá no meu top 1 Mas eu quero tentar achar outros produtos Com uma proposta parecida Eu já achei o da Salve Que é muito bom também Tem mais ou menos a mesma proposta E os ativos são bem parecidos Inclusive a porcentagem máxima né Permitida De ácido salicílico Mas eu quero testar esse aqui gente Então hoje eu vou usar esse aqui Se der ruim A culpa de vocês Eu vou começar com ele Que é um tônico estabilizante Tem ação anti acne E diz Ternia cinamidora de meladeuca E extratas vegetais Que é a Mamelis, Calêndula e Sálvia Achei a fórmula muito boa Esse aqui da Paiô Eu já testei vários produtos Dessa linha anti acne Acne e Derm da Paiô E todos os produtos eu gostei Então eu acredito que é Esse tônico aqui eu vou gostar também Ele diz que pode ser aplicado com algodão Mas eu vou usar Minha mão mesmo E aí eu passei um produto Nossa que cheiroso Eu passei um pouquinho aqui E vou ver com ele Em batidinhas aqui no meu rosto mesmo Gente é super possível passar assim tá Que eu tenho dó de ficar gastando algodão toda hora Então eu vou usar ele assim mesmo Seca bem rapidinho E o cheirinho Nossa gente muito gostosinho Esse cheirinho Esses tônicos assim Eu gosto de um produto mais legrinho Tipo esse aqui da Creamy Que é o meu favorito Ele seca bem rápido na pele Tipo parece uma aguinha E esse aqui Achei bem parecido E um cheirinho muito bom Parece um cheirinho de perfume masculino Bem gostosinho Aí eu vou fazer o resto normal Então eu trouxe esse aqui pra área dos olhos Que é da Principia Eu acho que eu já parei E recomecei a usar esse produto Umas três vezes Porque eu já testei ele Tipo certinho Eu senti que ele deu diferença Nas minhas olheiras Mas aí eu fui parando Pra testar outros produtos E sempre que acabo os outros produtos Que eu testo Eu volto pra ele Tipo uso até acabar E aí volto pra esse Porque ele é um serum Mas pode ser usado Tipo no rosto todo Pra manchinhas E como eu uso só na olheira Gente Ele não tá nem na metade Porque eu passo simplesmente Uma gotinha E rende muito Então pra usar só na olheira Gente Sem brincadeira Eu acho que dura De seis meses pra mais Sério mesmo Só uma gotinha Não faz falta nenhuma Na questão de tipo Quantidade Sabe De acabar rápido Nada Aí eu vou passar Um hidratante No meu rosto Eu trouxe esse aqui O Revitalift Da L'Oreal O anti-oliosidade Eu amo esse hidratante Fazia muito tempo Que eu não usava ele Porque ele ficou meio esquecido Na minha penteadeira Mas eu usei ele bastante Porque quando eu recomecei A usar ele Já tinha ido Tipo mais a metade E aí eu voltei a usar Que era usar ele até acabar Porque eu gostei Muito, muito, muito Não sei porque eu deixei Eu acho que eu fui testando Outros produtos E ele foi ficando de lado Mas agora que eu Reencontrei esse produtinho Eu estou amando Então eu trouxe ele Porque ele faz uma hidratação Na medida, sabe? Pra pele oleosa Não ficar tão pegajoso Assim, não ficar Sabe quando você passa Tipo da meia hora Seu rosto já tá todo oleoso Ele não é assim Ele segura super bem Gostei bastante Mas não é um produto Tão baratinho assim Eu vou esperar secar Esse produto E enquanto isso Eu vou hidratar os lábios Eu trouxe a máscara No tonelabial da Nina Com a Eudora Esse é um produto também Que é legal falar em Quantidade E durabilidade Do produto, né? Eu já usei Muitas vezes esse produto E parece que ele não Sai do lugar Gente É um pouquinho Mesmo que eu passo Eu vou até passar mais um pouquinho Tipo deixar bem Bem oleoso mesmo Com bastante produto Pra ele virar a noite E ele é um produto Que assim Eu fico chocada Porque eu passo Uma quantidade boa dele E no dia seguinte Mesmo depois de dormir Eu sinto a minha boca Ainda com uma camada dele Sabe? É absurdo Hidrata super bem Eu usei quando eu tava Tomando rockstar E gostei muito do resultado Então assim Aprovadíssimo E ele não acaba Será um produto Pra durar a vida inteira Eu vou finalizar Com um produtinho Que eu tô começando A testar agora Na verdade Eu também arrependi Um pouco de ter trazido ele Porque Eu tô com medo De dar ruim, né? Em viagem É sempre bom Você ir com o que você conhece Mas Eu já Tô testando ele Há algum tempinho E aqui é um tempinho Mais frio Se fosse um tempo Tipo de praia Aí que eu não levo Coisa nova mesmo Porque a pele Fica mil vezes mais sensível Mas como aqui não tá Aquele frio absurdo E tudo Eu vou usar ele Esse aqui é o retinol Da Revitalift Também na L'Oreal Ele tem retinol puro Se não me engano É 0,3% Eu acho que é 0,3% Vou passar um pouquinho Aqui na minha mão Um pouquinho assim Eu vou espalhar Só nessas regiões Testa Buxa Queixo E um pouquinho no nariz E eu vou descer um pouquinho Aqui pro pescoço Ele é um produto Que é muito bom Pra pele oleosa Quem tem a pele mista Oleosa Que tá aí Nos 25 De 4, 25 anos Pra mais É muito bom Começar a usar Porque o retinol Ele é um ativo Antidade É um derivado Da vitamina A Que vai te ajudar A analisar as fininhas Ajuda com manchinhas Poros dilatados Hidrata Gente Retinol é incrível Pra quem quer começar Essa batalha Antidade Eu tô começando a usar Comecei a usar Há um tempinho atrás Porque eu estou Perta dos meus 25 Então eu já tô começando A focar mais Nessa rotina Antidade E decidi Incluir o retinol Na verdade Eu tava querendo Incluir o retinol Há muito tempo Só que eu tava fazendo Um tratamento Com o roacutan E quando você faz Essa batalha Com o roacutan Você não pode Passar retinol Na pele Porque os dois São derivados Da vitamina A E pode causar Esse certo Acúmulo Vai Entre muitas aspas Então Meu dermato Não me liberou Usar o retinol E nem senti necessidade Nenhuma Na verdade O roacutan Pra mim É o Remédio Que eu tomarei O resto da minha vida Mas o meu tratamento Acabou E aí eu voltei Com O retinol E assim Melhor Escolha da vida Ele é perfeito Bom Eu acho que De skincare mesmo Já foi O que eu vou fazer agora Eu vou dar uma penteada No meu cabelo Como eu falei pra vocês Amanhã eu vou lavar Então Eu não trouxe Tratamento noturno Mas eu vou pentear E Realmente Nesse estado De pentear Eu uso Gente Sempre que eu uso o casaco Uso o cachecol O meu cabelo vai tipo Fazer um Nó aqui embaixo Que é onde eu fico Mexendo a cabeça E o casaco E o cachecol Tá aqui atrás E aí vai formando Vários nozinhos Bem aqui em cima Na minha nuca Eu já tirei um pouco Mas parece que ainda Tem um pouquinho Então eu vou tirar Todos os nossos E passar um óleo De cabelo Eu trouxe esse aqui Que eu estou mais usando No momento Que é o da Haskell Da linha lamelar Com o Alan Vivian Que é o cabeleteiro Famosinho das redes sociais Tô gostando bastante Eu acho que é um óleo Muito bom pra quem Faz química Um cabelo Quimicamente tratado Eu gostei muito Muito mesmo Então eu trouxe Porque eu já sabia Que era Tira e queda Sabe Trouxe um óleo Que eu sabia Que eu gosto Que ia funcionar Então eu vou pentear Vou passar o óleo E já venho Com a toquinha De cetim Pra dormir Amanhã Ele não acordar Tudo embaraçado E eu consegui Fazer um prexampuzinho E lavar ele Direitinho Gente a galera Tá assistindo A luta Do Mike Tyson Agora que tá rolando Na Netflix Mas eu já tô Indo dormir Vou esperar a galera Sair da sala E vou capotar E eu vou finalizar O vlog por aqui Eu espero que vocês Sejam gostado De acompanhar meu dia Não esquece De se inscrever Aqui embaixo E de deixar o like Que tem vlog Todos os dias E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau